Minha alma Minha alma de sonhar-te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo teu amor a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Todo mundo é frágil, todo passa Quando me dizem isso Toda a graça de uma boca divina Fala em mim De olhos postos em ti Digo de raça Podem voar mundos, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar mundos, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Minha alma de sonhar-te anda perdida Minha alma de sonhar-te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo teu amor a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso Toda a graça de uma boca divina Fala em mim De olhos postos em ti Digo de raça Podem voar mundos, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar mundos, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar mundos, morre astros Que tu és como Deus, princípio e fim Meu mundo fica sem cor Quando não tenho você Sem você nada tem sentido Tudo perde a graça É estar ao seu lado e você estando ausente Quero ressuscitar os astros e lhe dar-te presente Eu já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Eu já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Eu já te falei de tudo Eu já te falei de tudo